E convido aqui o doutor Gabino para continuar a apresentação desse ponto para frente. Bom, outro ponto que a gente gostaria de comentar, aí é uma questão mais objetiva e específica, é com relação à questão de pesquisa e inovação. Esse é um processo que já dura bastante tempo, ou seja, já temos aí 15 anos desse exercício, desenvolvimento de projetos, de pesquisa e desenvolvimento, mas o que a gente observa é que precisamos realmente fazer uma evolução nesse processo, já que ao longo do tempo ele tem se tornado bastante complexo do ponto de vista burocrático, enfim. Então a gente entende que chegou o momento, digamos, da gente pensar um pouco, e aí eventualmente darmos um passo, um degrau nesse processo de evolução. Ok, vamos lá, agora acertei. A pergunta que a gente, a reflexão que fizemos foi, hoje, como está colocada a regulamentação, ou seja, a regulamentação ela está incentivando realmente, ou seja, as empresas se tornarem mais inovadoras, mais competitivas. E aí um exercício que foi feito, um exercício simples, foi tentar buscar na regulamentação que nós temos hoje, no manual do IPID, fazer lá uma pesquisa em termos de termos, vocábulos, o que que está voltado para restrição, o que que é, digamos assim, de incentivo. E o que a gente observa é que tem muito mais regulamentação no sentido de restrições, e aí com risco de penalizações e tudo mais, do que aquilo que realmente seja de estímulo para que a empresa desenvolva aí os seus projetos e consiga realmente evoluir do ponto de vista de inovação. Uma outra pergunta também, ou seja, a forma que está hoje, ou seja, a regulamentação, tudo aquilo que o agente precisa fazer para demonstrar para a agência reguladora, que está desempenhando a sua obrigação, ele acaba sendo bastante burocrático. E aqui é só um exercício para exemplificar, ou seja, um projeto estratégico, o primeiro deles, por acaso, onde o resultado dele foram alguns livros, que pesam dois quilos, mas a papelada necessária para comprovar a execução do projeto, quase dez vezes mais. Esse procedimento, esse processo, ele acaba exigindo que tanto o agente como a própria agência também, ele se dedique muito tempo a essa tarefa de controle, de acompanhamento, de prestação de contas, que envolve mais de uma área na agência, envolve empresas de auditoria e tudo mais. O que a gente imagina é que a gente poderia ter uma evolução aproveitando algo que já existe, ou seja, não precisamos criar nada. Em 2005 foi editada a chamada Lei do Bem, onde tem lá alguns, ela não é específica de inovação, mas uma parte dela é, que tem esse, digamos assim, essa tentativa de fazer com que o mercado, as empresas de todo o mercado, ela é aberta para toda a economia, possa ser a atuação mais objetiva em termos de inovar. E este procedimento, ou seja, o que tem dentro das reglamentações da ANEL poderia ser colocado, usado, o que já está estabelecido na própria Lei do Bem. E com isso a gente poderia ter uma evolução, principalmente em termos de simplificação. Uma das características da Lei do Bem é isso, ela é uma lei que buscou ser simples para que as coisas funcionassem. Ou seja, a empresa que tem o interesse de desenvolver o seu projeto, as suas iniciativas, aí ela vai se... entende que aquele projeto dela se faz a sua inscrição, mais tarde o MCT vai fazer uma avaliação do projeto que ela desenvolveu, e se estiver de acordo ela vai se apropriar dos créditos tributários. Se a gente conseguir fazer esta evolução, esse caminho, digamos assim, simplifica o trabalho dos agentes, simplifica também o trabalho da agência, que poderia se dedicar mais a alguns projetos, por exemplo, como os projetos prioritários, enfim, que aí tem uma necessidade maior de você ter um acompanhamento. Mas a grande maioria dos projetos que as empresas fazem aí, muitos deles poderiam estar enquadrados neste procedimento, que é bastante simplificado e bastante rápido também. Então, ou seja, o que a gente está entendendo, que nós precisamos evoluir aqui, é, ao invés de termos um manual com regrinhas específicas de o que você deve fazer e tal, para prestar conta e tudo mais, é você ter diretrizes maiores, onde a NEO pudesse dizer, esse tipo de projeto, essa tipologia, com esse viés aqui, eu entendo que pode ser desenvolvido pelo agente e apresentado lá, digamos lá, nos termos da lei do bem. E isso facilitaria o trabalho de todos. Esse aspecto, ou seja, a gente tem conversado com a diretoria também, a gente apresentamos essas ideias também para a SPE, sabemos que é uma mudança grande, mas a gente entende que poderíamos evoluir nesse sentido. Complementando aquilo que o doutor Nels colocou, ou seja, a gente entende que a situação que está colocada hoje para o setor eletro-distribuição, precisamos aumentar, seja só a sua capacidade de investir, como o seu interesse de investir, ou seja, é preciso que haja, principalmente um ponto que a gente tem conversado muito com a NEO, é no sentido do reconhecimento do investimento que a empresa faz. Então, só para pegar um exemplo daqueles que não conhecem bem, ou seja, uma empresa transmissora, por exemplo, ela sabe quando ela fez lá o seu leilão, aportou o recurso, aquele é um montante do investimento dela que vai ser investido e reconhecido. A distribuidora não, você investe primeiro para mais tarde poder apresentar para a NEO e a NEO reconhecer. E esse procedimento, o procedimento ainda é bastante complexo e acaba criando risco para os agentes. Um outro ponto, também que já foi colocado, é nós precisamos ter uma remuneração que seja adequada. Evidentemente que todos nós queremos uma tarifa módica, mas é preciso que seja concreta e compatível com o que está acontecendo no mercado. Senão, a gente não vai ter condição de executar os seus projetos. Da mesma forma, a linha de financiamento também. Ou seja, a situação que a gente está vivendo nos últimos anos, ela acabou com todos os planejamentos que as empresas tinham de investimento em virtude do crescimento estrondoso que foi da parcela A. Algumas adaptações aí nessa parte de controle, seja do controle contábil, controle patrimonial, para facilitar essa parte de investimento. E um ponto que a gente também já tivemos a oportunidade de conversar com a diretoria da NEO é no sentido de a gente diferenciar os investimentos em inovação, para que a agência possa dar um tratamento diferenciado para isso. Nós queremos melhorar a qualidade, queremos melhorar a eficiência, mas se a gente dá o mesmo tratamento de um sistema mais moderno, de smart grid, como tem sido falado, para uma instalação simples de poste e cabo, isso acaba ficando difícil, mas complicado. Então, esses pontos já foram colocados, ou seja, nós já temos conversado bastante com a agência, do ponto de vista de financiamento, já temos buscado também BNDES, no sentido de que seja criado linhas, como existem linhas para geração, transmissão, criar linhas mais específicas para distribuição também, para essa parte de modernização. E a expectativa é que a gente consiga, digamos assim, uma evolução nesse sentido. E por último, essa questão, para reforçar essa questão, de a gente poder usar mais a lei do bem, como sendo um complemento daquilo que a NEO já faz na parte de controle e incentivo da inovação. Eram esses os pontos que eu gostaria de colocar. Obrigado.